Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, bora começar aqui o nosso sábado não tinha nem nenhuma pizza até agora, não tinha saído nada e aí saiu um monte de uma vez só não seria a primeira vez que isso acontece, né gente? Acontece bastante a hora da pizza então bora lá, começar aqui fazendo a pizza da Letícia, nossa seguidora e da Dulcinea também é uma pra Dulcinea e uma pra Letícia daí vai sair junto, depois o Diego pediu 5 ou 6 pizzas, não tenho certeza eles tinham mandado mensagem durante a semana, falando de encomendar, sabe? deixar agendadinho e tudo, mas aí eles não falaram mais nada aí eles vieram pedir agora, normal mesmo, sem agendar antes e a gente faz, né? Tranquilo, a diferença aqui geralmente é mais rápido e mais tranquilo pra gente fazer quando já tá agendado porque aí a gente faz antes, já deixa as coisas no jeito acaba sendo mais prático meu forno eu tinha deixado esquentando, eu fiz até uma pizza pra gente comer porque a gente tava com fome, ficava fazendo as coisas o dia inteiro e sem comer nada, né? só tinha um saco aí eu fiz uma pizza pra gente mas aí não tinha saído nada, eu desliguei o forno, né? Daí agora eu liguei de novo vou fazer aqui duas tradicionais e uma requeijão, né? Que é a da Dulce Neve da Dulce Neve vai ser meia calabresa, dois pedaços de atum com mostarela e dois pedaços de napolitro, saudável você tá moradinho no veículo aí? sim, amor graças 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 Agora eu vou ver que ele veio, opa Parece que a massa vai Nossa, tô com calor, acho que eu vou abrir Aqui Eu evito deixar aberto as portas Porque tem passagem de ar, sabe? Só que pode dar corrente de ar Daí interfere no fogo do forno Vou pegar aqui o queijão Pode entregar primeiro? Vou começar a montar o rato da leitinha primeiro Meia mineira, meia brócolis e meia portuguesa, meia moçarela Aqui eu tenho as 300 gramas de brócolis Eu ainda não tinha picado, né? Hoje eu tô um pouco ofegante Que nem eu tava um tempo atrás No início da gravidez Eu acho que a tendência agora é piorar Porque eu já tô com mais 7 meses O tempo passa muito rápido, gente Nossa Tem gravidez de famoso aí que eu vejo Parece que dura uma eternidade A minha tá voando De famoso, de gente normal A minha tá voando Que eu nem tô nem vendo Coloquei 200 gramas de frango Tô colocando 150 agora De requeijão tirolês Que na minha opinião É o melhor que tem Eu gosto de catupiry original Porém, ele às vezes Ele muda um pouco Não tá sempre igualzinho, sabe? E aí isso dá diferença As pessoas até reclamam Às vezes achando que não é Catupiry original E aí por isso A gente começou a trabalhar com o tirolês Já faz um tempo já E os clientes gostam Eu gosto Muito bom Além da variação de preço dele Não ser tão grande Quanto a do que está superior De requeijão Olha, eu vou colocar Essa aqui pra assar Muito provavelmente Daqui Poucos segundos Vou ter que colocar A telinha Porque tá bem quente Agora meia Por vez A meia A mussarela Certo? Certo Uma delas tá salva Com o sobrenome Daí toda vez O Júnior acha Que é uma e é outra Eu tava falando pra ele Pra entregar junto Ele falou Não, mas é contra? Aí eu Mas Mas não é Porque tava confundindo As Letícias Uma Letícia A servidora A cebolinha Na nossa Portuguesa Coloquei 150 De Presunto Agora umas 40, 50 gramas De cebola Já vou colocar Aqui a nossa Trelinha O lastro Tá naquele jeito E vou dar uma aumentadinha Aqui no nosso fogo Que esse gás Que eu comprei Não gostei Cobinho Mas era o único Que tinha O meu gás tinha acabado Vamos ver Quanto tempo ele vai durar Eu troquei Foi no dia 28 de março Vai ficar gravado Porque acabou o gás Bem na hora que eu tava fazendo a pizza Geralmente eu não lembro Agora eu vou colocar 150 de mussarela Para cobrir A nossa portuguesinha Ontem a mussarela Tava em bloco Hoje ela tá soltinha Porque eu acabei de ralar E agora 250 desse lado aqui Passou Aqui é só A mussarela Duas pizzas Já estão montadas Montada do Siné Também é uma pizza fácil Eu já abri a latinha Já estou montada O Siné gosta da pizza bem assadinha Também Deixa eu ver aqui Como é que é que é a nossa pizza Quase boa Ó É metade E depois metade Então eu já vou colocar Aqui a mussarela da Napolitano Para depois eu já colocar O tomate Quase uma lata De apinho sólido Eu falo quase uma lata Porque é tipo Uma conta que eu não consigo Falar agora Essa aqui está pronta Já vou tirar ela Estou com umas massas Aqui fora Que é a massa Que eu vou fazer Para o Diego Já vou pôr para assar A meia portuguesa E a mussarela Daí eu só vou pegar O bacon Para poder finalizar Ali a pizza Nossa portuguesa Já está quase boa Aqui também Finalizei O brócolis Vou pôr aqui O tomate Da napolitana Um pouquinho de cebola Aqui na De atum E já cubro Com a mussarela Também Agora eu pego Calabresa 250 gramas Não vai dar tempo De eu terminar de montar Vou ter que ir lá Tirar a pizza Ó pessoal Portuguesa Como saia Ela já finalizada Também Vou lá cortar ela Já finalizo Essa e coloco Para assar Por aqui Ó Calabresa Doce Negócio De cebola Porém não é aquela Sucra Amante De cebola Então não precisa Ficar fechado Mas cebola Não tem mais calabresa Coitada Então Vou colocar Esse finalzinho Prontinho Vou soltar E bora levar Para o forno Daí agora Já tem que ir Fazendo os preparos Para as pizzas Do dia Prontinho Agora é só Assar Essa Belezinha Ó pessoal Tá pronta A pizza Da Dulce Neve Vou cortar Ela gosta Da pizza Bem assadinha Prontinho Prontinho Pizzas já saindo Para entrega E eu vou começar A abrir As pizzas Do Diego Serão cinco Para já Mandar para entrega Também Ó pessoal Já tô fazendo As pizzas Aqui do Diego Já coloquei De calabresa No forno Vou montar Agora a de portuguesa Tem mais cliente Mandando mensagem Tem uma cliente Que sempre demora Para me retirar Tá mandando mensagem Ali falando Que Que quer retirar Daí ela falou Vinte minutos Eu falei Que vai demorar Um pouquinho mais Daí ela Ah que não sei o que Só que se ela Sempre demora Para retirar Não sei o que Qual que é Fica Presultinho Essas horas Que eu tô fazendo A pizza E tem gente Mandando mensagem Dá um nervoso A gente tem Uma mensagem Automática Que envia Para os clientes Mas É ruim Descobrindo assim Vou só colocar O ovo aqui E aí depois É só cobrir Com as 300 gramas De mussarela E aí eu vou lá Ver a mensagem Da cliente Ver se ela vai querer A pizza mesmo Se não vai querer Tem um outro cliente Também mandando mensagem Enquanto isso O Junior tá lá Fazendo as entregas Para a Dulcinea E para O Letícia Depois ele vai Entregar essas aqui Do Diego Também Aqui só falta A mussarela Aí eu já tiro A de calabresa Do forno Já coloquei Aquela lá Na pega Essa aqui É a portuguesa Montei a minha Mussarela Meia quatro queijos E coloquei No forno Também E agora Tô fazendo a pizza Da retirada Da moça Que é meia brócolis Meia portuguesa Sem nada Sabe Portuguesa Só com ovo Mussarela Enquanto eu vou Montando a outra pizza Ela assa rapidinho E o Junior Chega pra entrega Ó pessoal Tô tirando aqui A mineira agora Eu tenho bacon Tanto pra brócolis Tanto pra mineira Tô conseguindo gravar Muito Tô tentando fazer O mais rápido possível E como saiu Um pedido Em cima do outro Acaba demorando Um pouco mais Ainda mais o dele Que é longe E são cinco pizzas Já tem mais gente Mandando mensagem A pizza da mulher Que ela veio retirar Ela realmente Veio retirar na hora Hoje Vou me lado Prontinha a nossa mineira É complicado né gente Quando sai assim As pizzas Tudo seguida Uma da outra Pouquíssimos minutos Saiu nove pizzas Não mostrei todas aqui Pra vocês Já foi nove pizzas Aí acaba Dando uma atrapagadinha Mas já tá saindo pra entrega Ele acabou de mandar mensagem Aí eu respondi ele Falando que já tá saindo Junto com ele Três pessoas Três pessoas Entendido Aí complica Mas ele falou assim Que o pessoal vai amar Nossa Eu espero que sim Bastante bacon Bastante bacon Órêgano Vou baixar o fogo aqui Vou baixar o fogo aqui Que agora eu acho que saiu Três pedaços Três pedaços dom carvalho Que é a nossa frango Palmito e bacon E três pedaços De nutella Pura Já separei aqui Nossa massinha Pra fazer a divisão Do salgado e do doce Só não peguei O nosso franguinho Vou lá pegar Mas já vou fazer aqui A repartição Jogar um pouquinho Mais de farinha Sempre que é pizza Com um pedaço doce Eu jogo um pouquinho Mais de farinha Por causa da parte doce Aqui Seria um pedaço Meus vizinhos Estão fazendo churrasco hoje Fiquei com vontade Mas ainda bem Que amanhã Tem aniversário Da minha sobrinha Vai ser churrasco Então eu não vou passar Voltar De graça Pra fazer O Junior achou Uma pecinha boa Que tava com preço bom Também De compra filé Já está Descongelando Pra amanhã Prontinho Vou lá pegar o frango Vou lá pegar o frango Pra gente já montar A pizza Peguei lá Nosso franguinho Que eu coloquei Até um pouco mais Aqui né Que é mais um pedaço A parte salgado A parte salgado Pegamos o furador aqui A gente vai pegar o frango A moça que veio retirar A moça que veio retirar E ela chegou exatamente 10 horas Ela falou, cheguei Eu tava cortando a pizza Nosso pautinho Eu vou cortar os pedacinhos Já tá pesadinho aqui A franguinha tem E eu com essa mania que eu tô agora De fazer pouco frango O frango não dura nada Aí eu tenho que fazer mais Nem sei quantas pizzas dá pra fazer A quantidade que eu tenho Mas são muitas Isso é Dom Carvalho O pautinho E eu vou cobrir Com a nossa mussarejinha Aqui tem a Dom Carvalho E a Dom Carvalho 2, né? A Dom Carvalho é com mussarela E a 2 é com catupí Aí o bacon já tá pronto também É só jogar em cima depois Ah, eu esqueci de pegar o pincel Pra passar o creme da leite Esperei até um segundinho ali Pra ver se o Júnior Já tava mais perto Que eu não gosto de deixar a pizza Muito tempo na bag, né? Eu fiz as contas ali Acho que vai ser o tempo certinho Da pizza saia Passar a Nutella E ele chegar Pra fazer a entrega Bom Prontinho Bora levar pro forno Ó, deixei o forno com a chama Bem baixinha Só pra manter mesmo Agora é só assar Agora eu aumento um pouco a chama Que é pra assar a pizza, né? Já coloquei as 150 gramas De Nutella Colocar o bacon Colocar o bacon O orégano Tomar cuidado Pra não jogar o orégano Na Nutella, né? Prontinho Finalizada Nossa pizza Tom Carvalho Com Nutella Ó, pessoal Saíram duas pizzas aqui O que vai já Tá aí na frente Pra retirar Tentando fazer O mais rápido possível É uma brócolis Até rasguei a massa Às vezes eu viro meu dedo Daí rasga a massa Uma brócolis E uma meia lombo Dois Com cebola Meia calabresa Com bastante cebola É um cliente nosso Bem antigo E já até já Desde o Pix Lombinho Acabei de cortar Vou falar pra vocês Que eu congelo o lombo Mas eu prefiro mil vezes Trabalhar com ele Fresco Só que eu só consigo Trabalhar ele fresco Quando eu acabo de abrir Depois eu tenho que congelar Não tem jeito Aqui eu tô colocando 180 gramas De lombo 250 gramas De calabresa Eu dei o prazo pra ele Ele falou Ah, já tô aqui Já Aí eu vou louco Ô louquinho meu Juninho tá dando um tilt ali Acho que tá ficando doente Parece que tá meio Com febre Quando um de nós Começa a ficar Ruim É complicado Vou pegar aqui a cebola Calabresa com bastante cebola É a pizza de cebola Com calabresa E a de lombo Com um pouco de cebola Você viu Tem uma cebolinha Nas coxas Juntos Mas veio sem querer Não foi nem eu Que escolhi Vou colocar aqui 150 gramas Do nosso delicioso Requeijão de loucas Meu forno tava desligado Mas aí eu liguei Ele é altão Aí ele esquenta Rapidamente Ó Essa aqui eu já vou Botar no forno E aí eu vou Requeijar aqui Pra óculos Agora Esticadinha Estou mais friturado Da ecma É vida É vida Né pessoal Muito bom Leijo 600 gramas De brócolis Meu bacon Deu na casca Hoje Ultimamente Não tava saindo Tanto de bacon Aí hoje Saiu bastante Deu na casca Na casca Na casca Aí eu tenho que comprar Cortar os pedaços Né Congelar Pra poder Fatiar no processador Eu fiz um escondidinho De mandioca Com carne seca Bacon e linguiça Hoje no almoço E a gente comeu pizza Agora há pouco Né Pouco Fiz bem no início Do expediente Mas não sei se o Júnior Vai querer jantar Se ele quiser jantar Vai ser o resto Do almoço Eu não sei Se eu vou jantar também Porque eu tô sentindo Um vazio Que a gente sente Na gravidez Sabe Um vazio De uma fome Mas é principalmente De comer besteira Como um ovo de páscoa Um bolo E amanhã tem aniversário Então eu vou comer bolo Deus que me ajude Na minha consulta Do obstetra Quando eu for me pesar Ele que não me ajude A levantar Ficar uns dois quilinhos Mais leve Aí eu pesei Essa mussarela Mas não sei se tá certo 300 gramas É o que é Certo A outra pizza Já tá ficando pronta ali A gente já vai Retirar ela E pôr essa aqui no fogo Já vou tirar uma E colocar a outra no fogo Olha que belezinha Olha que belezinha Gente Solta aqui Esse gás Ele é tão ruim Que ele tá sujando Tudo no meu forno Eu limpei hoje Já tá com a cúpula Já tá com a cúpula toda preta Não gosto É desse gás E o preço é o mesmo Agora pôr ele Aqui tá Prontinho a nossa pizza Prontinho a nossa pizza Última caixinha Que não era personalizada Nossa Que a gente tinha ficado sem Até a moça entregou essa O rapaz chegou logo Mas só que tá ficando pronta No prazo certinho Um pouquinho grande Mas vamos fazer Fazer né Essa gordura que tá aqui É só de hoje Só de tantão de beijo Que a gente aqui fez hoje Essa gordura guarda Fica boa pra Prefeira frio E Fica mesmo Fazer uma farofenha Não fica com gosto queimado não Tá com gosto muito bom Tá pronto a nossa pizza de brócolis Finalizando o nosso dia de hoje E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem alguma informação De como comprar o forno paulistano Ou uma pá como essa artesanal do Paulo Tem aí embaixo na descrição do vídeo Todas essas informações Além do nosso Instagram também Que está aí embaixo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Muito obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau